Território do Alençonner, 1875. 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 Se deixar um posteiro se instalar, outros virão. E na época em que herdar isto, não terá sobrado muito confiante. É, eu sei, pai. Mas, acontece! Me deixe administrar as coisas um pouco mais. Muito breve você irá controlar. Até lá está comigo? Estamos prontos, senhor. Eu gostaria de poder cavalgar junto com aquele barril de água. Põe seus homens em marcha, Gancho. Temos ainda uns 30 quilômetros. E daí? Está sendo pago para usar as armas, não a boca. Vamos embora. O homem tem razão. Estão escondendo alguma coisa. Todo mundo foi para aquela reunião, menos nós. Você pensa demais, Gancho. Para mim, 500 dólares são 500 dólares. Atire! Assustamos a coitadinha. Atire nela, o que está esperando? Não incomode elas, elas não incomodam você. Você já é bem grandinho, né, Gancho? Você não precisava vir nesta viagem, Avery. É uma tarefa muito dura para um homem doente. Se vai me perdoar o que vou dizer, senhor, é uma honra ser vindo. E ao senhor Roy. Eu agradeço, Avery. Não vou esquecer sua lealdade. Falando sério, senhor Rockford, prefiro morrer no campo de batalha, por assim dizer, do que como inválido. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Vamos lá. Obrigado. Não, não. Ah, mas... Dê a volta, Mois. A outra noite na estrada? Essa não. Pode parar aí. Onde está? Está vindo de onde? De longe, Torado. Estão sozinhos ou tem outros atrás de vocês? Estamos sozinhos procurando um lugar para passar a noite. Mas a casa está cheia. Está. Viu mais alguém na trilha? Algum grupo? Qualquer pessoa. Não, gostaria de ter visto. Nós vamos em frente, se não se importa. Claro que eu não me importo. Vamos para a cabana. Vamos, vamos. Presta. Para a cabana. Para trás. Por que não disparam os buzinhos? Fiquem naquele canto. É mais seguro. Você aí, Corey Everett. Estamos dando a você e seus homens uma chance de saírem vivos. Sua última chance. É melhor desistir agora, Everett. Está cercado. Está em nossas terras e pretendemos enxotar você. A lei está do nosso lado. Vamos lhe dar um minuto para sair daí com as mãos para cima. Vamos, comece a atirar. A verdadeira está carregada. Pode deixar. Pode pegar um fuzil também, Hanna. Não, indefesa de um fora da lei. É lutar ou morrer, Hanna. Não faz mal, respiramos. Mas precisamos continuar atirando. Cadê a munição? Na mesa. Albie, vem cá e carregue esse fuzil. De praça, garoto. Faremos eles saírem. Pegue seus homens e caminhem em frente ao barranco. Meu grupo vai tentar avançar em direção às árvores. Pai, não vai ter proteção. Nunca existiu maneira fácil de fazer as coisas. Agora, aguardem até começarem a atirar e depois avancem. Gancho, vamos tentar ir em direção àquelas árvores. Peguem seus homens e sigam-me. Vamos. Pedras. Somente pedras. Precisamos delas pra quê? Para um homem como seu pai, qualquer pedra conta. Vamos fazer um fogo cerrado. Obrigado, Albie. Abaixa, Albie. Albie! Está tudo bem, mãe. Eu escorreguei. Estou indo para aquelas árvores. Eu escorreguei. Não, não está tudo bem. Eu escorreguei. Eu escorreguei. Estou indo para a qualificação. Estou indo para a qualificação. Eu escorreguei. Eu escorreguei. Eles estão vindo pelo outro lado. É um ataque de flanco. Me dê a cobertura. Claro. Vamos dar o fora daqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Foram embora. Só por enquanto, mas vão voltar. É melhor eu explicar tudo. Eu não roubei esta terra. Eu a colonizei. Sendo assim, é minha. A não ser que me expulsem daqui. Oh, Winforkin. Podemos ir agora, Lewis. Eu não sei. Não gosto de deixar um homem que está em dificuldade sozinho. Ninguém sabe que estou sozinho. Só vocês. E eu não gostaria que alguém soubesse. Por isso, fiquem à vontade. Ana! Você não pode ir lá fora. Vão te matar. A lei não mata pessoas que dizem a verdade. Se contar a eles que não participamos disso... Mas estão participando agora. Estou morando aqui porque cavei um poço. Esta terra é minha por direito de posse. Essa é a lei que eu entendo e pretendo cumpri-la. Com uma arma? As leis são geralmente obedecidas com as armas. E é o que eu tenho. A única coisa que eu não tenho é um distintivo. Se eu tivesse, talvez a senhora acreditasse em mim. Acredito nele, mãe. Não julgue um homem assim tão rápido, Hannah. Está dificultando as coisas para nós. Vai sentar, vai. Senta lá. Está seguro agora para ir ao poço. Vai encontrar um balde lá. Tá, eu tenho comida na carroça. Tem comida aqui. Se alguém cozinhar... Quando eles voltarem, vão pensar que isto é um forte. Um forte não presta sem homens. E parece que encontrei dois dos bons aqui. Bom dia! Olha só! O que é isso? O que é isso? Leve-o para a tenda. Cuidado com ele. Ele é que devia ter cuidado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vá pegar. Não podemos continuar isso. Temos que desistir, Avery. Deixem comigo. Esperem lá fora. Houve muito derramamento de sangue. Não vale a pena. Discordo do Sr. Rutherford e sou decididamente contra voltar. Está decidido? Do que está falando? Nosso objetivo, Sr. Rutherford, é expulsar aquele poceiro. Avery, quero que chame o gancho. Vou dar ordem para desmontar tudo. O que é isso? Você me ouviu, Avery? Avery, o que há com você? Nada, Sr. Rutherford. Mas está havendo alguma coisa com o Sr. Está muito ferido. Não é responsável pelo que está dizendo. Acabei de lhe dar uma ordem. Quero o gancho. Eu sinto muito. Não posso permitir que cometa mais nenhum disparate. Não tem condições de comandar, Sr. Rutherford. Está maluco? Aconselho o Sr. a não se esforçar. Como sabe, eu me dediquei a defender os seus interesses. E o melhor para o Sr. ainda é continuar a campanha até não ter mais poceiros em suas terras. Resumido. Eu agora assumo o comando. Gancho! Venha até aqui! Gancho! O Sr. está morrendo, Sr. Rutherford. Não vai viver para retirar as minhas ordens. Escuta! 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 Rói! Rói! Onde está você? Vai! Rói! Ele está morto. Muito bem. O Sr. Rutherford está morto. Talvez não percebam como isso afeta suas posições. Nós falaremos disso daqui a pouco. Quero sua atenção. Hoje vimos uma demonstração do poder do inimigo. É muito presunçoso. Eu disse que quero sua atenção. Atacaremos de novo ao amanhecer. Enquanto isso, quero vocês vigiando. Esta é uma super companhia. Leva tiro, explode e atura discurso. Eu estou pedindo que ouçam com atenção. Vocês rapazes podem acreditar na minha palavra. Sou tão hábil com uma arma como com um lápis. Posso fazer a mesma coisa com os dois. Também não gosto que riam de mim. Estão entendendo? Acho que não estamos, Sr. Rutherford. Para sua informação, Sr. Gancho, estou dando as ordens daqui para frente. E se a gente não aceitar? Sr. Saul. Tire a arma de Rutherford. Estou avisando que quem tocar na propriedade do Sr. Rutherford vai se haver comigo. Pegue as armas, Gancho, e traga-as para mim. Pegue a arma de Rutherford. Pegue a arma de Rutherford. Pegue a arma de Rutherford. Como eu estava dizendo, eu agora estou no comando. Está no comando, sim. Mas não da própria cabeça. Disse que vamos sair daqui. Como? Eu não tentaria se fosse você. Eu sei que é bom no gatilho, moço. Talvez acertassem os três de nós. Mas os senhores e suas armas não podem nos obrigar a ficar quando queremos ir. Tenho a impressão de que vocês não vão a parte alguma. Agora vocês ficarão e farão serviço porque a única água que temos mais próxima é no rancho do poceiro. Em outras palavras, ou lutam ou morrem. Entendido? Acho que não entendeu, Sr. Rutherford. Temos aqui um homem ferido. Precisamos de água para ele. Exatamente o que eu acho. E o trabalho de vocês a trazer para ele de lá. Não esqueçam mais um detalhe. Eu não gosto de cochichos. Gancho, quero falar com você. A vontade, Sr. Gancho. Por favor, fique à vontade. Agora vamos aos negócios. Resolvi fazer de você meu delegado. Resolveu, Sr. Rutherford? Ou devo chamá-lo de general? Espero que chame. Acho que melhora o moral. E quando tivermos expulsado o poceiro, conversaremos para melhorar sua situação financeira. Como? Sofremos algumas baixas, você sabe. Podemos sofrer outras. Eu não quero parecer insensível. Mas difuntos não precisam de dinheiro. Em outras palavras, haverá um aumento para dividir entre os vivos. Vou me lembrar disso, general. Como meu substituto no comando, sua parte será ainda maior do que a dos outros. Estou certo de que pode tirar um bom proveito da conversa. Não é preciso apertar as mãos como de praxe. Não sei como faria isso, só se abaixasse uma das armas. Saiba que nunca farei isso, Sr. Gancho. Agora, abra esse baú. Dê a eles um adiantamento sobre o salário. Talvez acalme o espírito deles. Pegue uma sacola. Só isso? Só isso. Para. Como foi? Saí de lá vivo. E não é essa a única surpresa. Ele mandou dividir um pouco do ouro. Alguém falou de ouro? É para pegar, gente. Ah, deixa eu ver isso aqui. Não deixe ele voar. O que é que é? Fizeram um trato, hein? Mas é apenas um adiantamento. E se alguém está infeliz, leve sua reclamação para o general. Talvez eu faça isso. Quero tudo agora. Qual o seu tamanho, Cuba? Aonde quer chegar? Só queremos cavar o buraco do tamanho certo para você. Não é isso, Gancho? Exato o que eu quis dizer. Vocês vão ter que se acostumar. Vão ter que fazer tudo o que ele mandar. Ele não está brincando. Onde é que você fica nisso, Gancho? Bem atrás das pistolas de marfim. É mais seguro assim. Ora, não desanimem, amigos. O ouro está onde você encontra. O que vão ter que se preocupar agora é como vão gastar. Cabe! Trabalho de profissional, hein? É, já fiz muito isso. Nas Minas? Já fiz de tudo na vida, mas nunca tive sorte em nada. A senhora parece interessada nela. Desculpe. Se ler, vai ver que são de uma mulher. Não precisei ler para saber disso. Hora de dormir, Alby. Sim, senhora. Vou dormir vestido caso eles ataquem. É, faz bem. Boa noite, pai. Boa noite, Alby. Não liga, não. Ela ficou meio nervosa com os tiros. Nos últimos dois anos tenho tido meus altos e baixos. Ela não é do tipo de mulher que gosta dessa vida. Mas não pode culpá-la. Ela é do leste. Pelo menos ela tentou. Conheço uma que não. Deve estar melhor assim. É, deve estar. Você deve saber que mesmo que eu deixasse você ir, não teria muita chance de atravessar com aquela carroça. É, você deve ter razão. Você também sabe o que significa ficar aqui. São capazes de eliminar todos nós. Eu, você, sua família, todo mundo. Nós vamos nos sair bem. Você não tem outra opção, tem? Não, eu acho que não. Não consigo deixar de pensar em você neste lugar, Corey. Não sei se vale a pena. É claro que eu não entendo muito de terra. Mas, pelo que vi da sua, não parece muito fértil. Eu devia ter visto antes de eu cavar o poço. Ninguém quis na época, só eu mesmo. Se não fosse o poço, o Rutherford não iria querer agora. Eu não sei, eu só não quero dar de mão beijada pra ele. Corey, se isto acontecesse comigo, eu não desistiria dessas terras. Estaria lutando também. Admiro você por isso. Agradeço por ter ficado aqui. Ah, que isso. Tem algumas coisas na carroça que precisa. Você fica aqui. Vá lá buscar pra ela. Tudo na caixa? É. Não confia em ninguém, não é? Tem que conhecer as pessoas pra confiar. Então acabou de se enganar. Como sabe que ele não vai abandonar você? Eu não sei. Mas ele não me parece desse tipo. E eu pareço. Talvez porque ele não me considera um fora da lei. Ora, você é um ingênuo. Acredita no que quer acreditar. Por isso precisa de uma arma pra falar por você. Se perde uma discussão, puxa o gatilho. Não é tão fácil uma mulher fazer isso, não é? Talvez não. Mas parece que você não tem nenhum calo por tentar. E não vai ter nenhum. Isso é pra homens fortes como você. Explorar o Oeste é trabalho seu. As mulheres só atrapalham. Ou correm pra casa. E fogem pra casa como estou fazendo. E feliz com a chance. Nunca lhe ocorreu que eu possa ter bons motivos pra fugir? Que sou farta do tipo de homens que olham dentro dos olhos, apertam sua mão e atiram em você pelas costas. Pode ser muito bom com uma arma, Sra. Everett. Mas é um péssimo juiz de caráteres. Ainda não. Houve ruídos de patas. Ele foi embora. Não foi, mamãe? Foi, Alby. Ele foi embora. Não faça perguntas agora. Procure dormir. A CIDADE NO BRASIL 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 MARGAL A mamãe, não quero ir não Sua preferência é por fracassados Por que isso queria fazer com o menino? Ora, não m'interessa isso Você não vai fazer um assassino Uma vez eu pedi pra pegar um fuzil Agora estou mandando abaixar a arco Não diga mais próximo, Sr. Everett Me entrega Não vai fazer do meu filho um assassino Eu disse para lhe entregar. Sua pontaria é péssima. Água. Água. Eu quero água. Me dê um pouco d'água. Água. Água. Eu quero água. Eu lamento, Roy. Não tem água. Quero que venha comigo, Albie. Não posso, mamãe. Eu não posso deixar ele. Você não sabe em que vai se meter lá. Não é nada do que você está pensando. Eu volto para buscar você. Água. Eu estou com sede. Eu quero água. 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 Por favor, eu quero água. Eu estou morrendo. Água. Eu quero água. Você vai deixar Roy morrer aí dentro? É duro, mas não tem outro jeito. Tem jeito, sim. Alguém pode ir lá com uma bandeira de trégua pedir água para aquele forceiro. Pois eu irei se vocês não querem, porque ninguém vai recusar água a um moribundo. Você não conhece bem essa região, meu amigo. Eles fazem isso sempre. É, ele tem razão. Uma bandeira de trégua pode conseguir água para todos. Bem que eu estou precisando. Não estamos falando de vocês. Estamos falando de Roy. Ao contrário. Estamos falando em saciar a nossa sede. Ele é o que se chama meio para um fim. Como podem ter tanto sangue frio? Estão falando de um ser humano. Vocês nem estão pensando nele, estão? Estão pensando só em vocês. Será que vocês não têm um pingo de decência? Já chega. Eu não gosto da palavra decência. O que você está achando d'água? Eu queria que chovesse. Vai lá. Enfrenta o general. O que temos a perder? Nada. Só eu. Você tem muito mais coragem do que eu, Gancho. E se alguma coisa der errada, eu vou sempre lembrar de você. Acredite em mim. O filho, Rantford, está morrendo. Os rapazes querem ir lá buscar água para ele com uma bandeira de trégua. Por quê? Não quero ver o rapaz morrer, só. Senhor, Gancho. Deve me considerar um idiota. Bandeira de trégua. Vou lhe mostrar uma bandeira de trégua, mas não será ninguém neste acampamento a carregar. Há uma coisa que você não entende bem. E que pretendo continuar fiel aos propósitos dos Rantford. Agora, vá lá fora e diga àqueles coiotes que terão água amanhã, quando fizermos os poceiros saírem, e expulsarmos eles da terra do senhor Roy. Antes, não. Para que serve a terra se ele estiver morto? Serve pouco, senhor Gancho. Mas nesse caso, nós vamos expulsá-los daquela terra que vai ser minha. Recomendo que esqueça o que está tentando o senhor. Se tentar, sua vida é capaz de ficar excessivamente curta. E eu detestaria perdê-lo. Eu sei disso, general. Sou o único que consegue controlar aquele grupo lá. Eles não iriam gostar se eu levasse bala. Não terei que valiar você. Mas isso não quer dizer que vai sair daqui vivo. Aconselho a não se mexer. Tenha uma cascavel no chão a poucos passos do seu pé esquerdo. Fique totalmente parado. Agora, só quero que coopere comigo. Se me der a sua palavra, tentarei salvar a sua vida. Talvez não tenha me entendido. Estamos falando da sua vida. E me deixe repetir. Quero sua palavra de que vai cumprir minhas ordens. Tenha a minha palavra. Agora, dê fora daqui e faça o que eu mandar. O que foi, Galço? Se alguém falar entrega de novo, atire-o nele. Não interessa agora. Ele morreu. Ele teve muita sorte. Olha, vejam quem está aí. É mais uma da cabana. Veio a pé. Eu quero falar com o seu chefe. É o general. Leve-a para lá. Mais uma visita da cabana, senhor. Bem bonita. Pode sair, Bering. Tivemos um incidente desagradável aqui. Sinto muito. Posso me sentar? Estou muito cansada. Meu marido, meu filho e eu estávamos a caminho de Claremont. Paramos na casa de Everett. Com pelo menos mais 14. Sim. Continue. Não, não eram 14. Só tem dois na cabana. É Everett e meu filho, que é uma criança. Só peço salvo conduto para nós, para a próxima cidade. Agora me conte realmente por que veio, madame. Pelo salvo conduto. O que está querendo fazer? Nos levar a uma cilada? Como pode haver uma cilada? Só tem duas pessoas lá e uma está ferida. A senhora é uma linda mentirosa. Quantas cargas eles têm por fuzil? Onde arrumaram todas aquelas minas? Do que é que está falando? Everett tem alguns fuzis, alguma dinamite e é só. Em que condições estão os 15 homens? Por que o senhor fica repetindo 15? Eu disse que tem dois na cabana e um é um garoto. Como aqueles homens todos foram parar lá? Como? Só se foram avisados que estávamos chegando. O senhor não sabe do que está falando. Deve estar maluco. Aconselho a não usar mais estas palavras na minha presença. Aconselho seriamente. Devo convencê-la da necessidade de dizer a verdade. O homem que veio antes de você insistiu em mentir sobre a força do seu grupo, como você está fazendo. E como poderá ver? Pagou uma multa bastante pesada pela teimosia. Eu espero que não repita o erro dele. Deseja contar a verdade agora? Admite que mentiu? Mentir. Eu menti. É claro que sim. Vamos falar sobre os homens agora. Sim, os homens. Tinha razão. Eles eram 15. Talvez tenham sobrado 10. Eles querem se render. Para eles, chega. Assim está melhor. Agora vou lhe dar os termos da rendição. Escolta segura para você e seu filho. Os homens devem deixar a cabana pela manhã em fila única com as mãos para cima. Meus homens vão levar você de volta até a porteira. Agora está por sua copa. Dá para sentir o cheiro da água. Um cheiro tão gostoso, tão frio. Pense nela correndo pela garganta abaixo. Pense nela. Quer parar de falar disso? Toda minha barriga está em fogo. Sabe, quase vale a pena ser morto. Nem tanto. Olha, vamos dar o fora daqui antes que eu mude de ideia. Já localizou? Está sangrando muito. É porque saiu a bandagem. Tente mexer de novo na carne. Ela está muito funda. O senhor aguenta? Depressa. Estou perdendo as forças. Eu vou precisar de forças, Albie. Não sei se posso. Mas vou tentar. Eu juro que vou. Eles estão vindo? Não. Ainda não. Querem que você se renda. Volte e diga a eles que não vou. Não vou voltar. Você falou a verdade. Tinha razão a respeito deles. Senhora Everett, por favor. Eu vou tirar. Está limpo? Sim, mamãe. A bala está aí. Bem lá no fundo. Vá para o quarto, Albie. Vamos lá para o quarto, Albie. Vamos lá para o quarto. O que é isso? Ele vai melhorar agora. Está dormindo. Ainda bem que a senhora voltou, mamãe. Eu não ia conseguir tirar. Albi. Quem é, mamãe? Você não vai mais ver seu pai, Albi. A senhora viu ele? Vi, sim. Albi, existe o bem e o mal em todos nós. Tente se lembrar das coisas boas. Ele amava muito você. Eu não conhecia ele muito bem. Estava sempre longe. Eu gostava de ouvir ele rir e falar das coisas que ia fazer. É disso que fala? Exatamente. As coisas boas. E não as mentiras. Ele não conseguia deixar de mentir. Ele era diferente do Sr. Everett. Ele não era um lutador, era? Não, era um sonhador. Os sonhos dele não se realizavam, só isso. O Sr. Everett tem sonhos também. Só que luta por eles. Pode estar aí a diferença. Eu acho que sim. Eu confiaria nele, mamãe. Ele diria a verdade mesmo que fosse morto. Foi o que seu pai fez, Albi. E é por isso que eu quero que você esqueça tudo de ruim dele. Lembre-se de uma só coisa. A última coisa que ele fez foi contar a verdade. E eles o mataram por isso. É melhor examinar todos os fuzis. Vamos precisar deles. Quanto tempo vamos ter de esperar mais, General? Eu ofereci termos razoáveis de rendição. Vamos esperar mais um pouco. E aí tem a sua resposta. Muito bem, Sr. Everett. Se é assim que está pensando... Sr. Gancho, voltaremos para o acampamento. Existe uma estratégia mais adequada. Danei. Eu estou vando. Leve-me ao cavalo! Atenção vocês aí! Desistir de qualquer ataque frontal à cabana. Amanhã atacaremos por cima. Isso aí é trabalho para a águia. Eu já disse a vocês, não gosto de cochichos, mas de ação. E aquele poceiro vai ter. Hoje de manhã estudei cuidadosamente o contorno do desfiladeiro. Podemos perfeitamente lançar do morro uma carroça em chamas que vai cair sobre a cabana. Com a cabana queimando, os homens sairão sob o fogo de vocês. E eu vou cobrir a garganta. E como é que o senhor está pensando em levá-la para o morro, essa carroça? Ele tem razão, general. Os cavalos não podem puxar. E a carroça não pode voar. É surpreendentemente simples. Em vez de cavalos, vamos fazer vocês carregarem a carroça até lá. Vão desmontar a carroça, peça por peça. E distribuir os pedaços entre vocês para que a carga fique dividida igualmente. É entendido? Amanhã vocês subirão o morro com suas respectivas cargas. No alto, vocês irão montar tudo de novo na carroça e aguardar mais instruções. Alguma pergunta? Não vai ser fácil a escalada. Um homem pode quebrar a perna. Um cavalo também. E com certeza vocês sabem o que acontece a um cavalo de perna quebrada. Não esqueçam disso. Todos vocês. Vamos começar a desmontar a carroça. Não foi contratado como borro de carga. O Gancho está ficando tão louco quanto o Avery. Vamos, o que estão esperando? A senhora estava esperando que você defendesse os nossos direitos. Não tem nada a ver com isso. Também estou cumprindo ordens. E sendo pago por isso três vezes mais. Não está fazendo isso por amor, Gancho. Nós sabemos. E vocês também não. Vocês estão sendo bem pagos. Mesmo assim não tem escolha. Vão continuar fazendo o que ele manda até terminarem o serviço. E não vou ter que obrigar vocês. Nem vai ser preciso sacar da arma também. E sabem por quê? Porque ele vai matar o primeiro homem que desistir lá de dentro da tenda onde está sentado. Vamos logo. Vamos trabalhar. Não sejam idiotas. Não enxergam o que Avery está fazendo? Ele quer que vocês morram. Já pensaram por momentos se vão viver para gastar o dinheiro? Se tivermos água, vamos viver sim. Não, que nada. Porque este louco aí quer essa terra para ele. E vocês todos vão morrer conquistando para ele. Vocês vão morrer logo. Todos vocês. As vezes até os loucos têm juízo. Alguém já atirou em você pelas costas? Não, ainda não. Mas estou entendendo o que quer dizer. É hora de acabar com as pistolas de marfim, amigo. É, um homem valente podia matá-lo. Ah, se eu fosse tão valente quanto você. Não, eu não. Mas acho que tem o homem certo para o serviço. Que? Catherine. Está brincando. Aquele pintor? Ele ainda não sabe. Mas antes da noite cair, ele vai ser o homem mais valente do acampamento. Você vai desenhar logo mais o retrato do Avon. Explique a ele agora que ele é general. Ele realmente está parecido. E ele se sinta bem. Eu não estou entendendo. Não precisa entender. Você bota ele sentado à mesa. Coloca o lampião na frente dele. Para que a sombra dele fique na lona. E vocês vão ficar de fora para atirar na sombra? Não, não. Eu não. Eu não vou participar de um crime. Um morre em vez de uma porção de morte. Inclusive a sua. Pense bem. Mas você não tem escolha, tem? Está espantado, Sr. Catherine? Que haja alguém aqui além do senhor que saiba desenhar? Não vão conseguir fazer o esboço, Sr. Catherine, se não ficar quieto. Por que está tão nervoso? Está fazendo sua sombra tremer. Quanto tempo o senhor esteve em Londres, Sr. Catherine? Eu... O senhor me surpreende. Os ingleses geralmente gostam de falar da Inglaterra. Me fale da catedral de Nottingham, Sr. Catherine. Eu... E da abadia de Westchester. Onde os reis são enterrados. Mais alguma ordem, general? Só uma. Soltem seus cinturões. Foi o senhor que arquitetou este plano para me assassinar, Sr. Gancho? Sim, fui eu. Por quê? Não queremos mais lutar com Eva. Queremos cancelar. É um louco. Não é Sr. Gancho? Sim, sou um louco. E quanto a você, Cooper? Olhem, água! Que pena que tenham sido tão descuidados com seus tiros. Se não querem morrer de sede, que o ataque amanhã seja bem sucedido. Levem para fora seu equívoco. Sr. Gancho. Eu quero falar com o senhor. Eu não lamento nem por um minuto sequer tê-lo como delegado. O senhor vai ser um homem muito leal, mesmo que morra. Mas não pense mais nada, Sr. Gancho. Não é bom nisso. Cai fora! Esta artilharia é um pouco antiquada. Vamos esperar que funcione. Precisamos de dois paus curtos com uma escora. Veja o que acha lá fora, Alby. Sim, senhor. Como estão as coisas? Ainda é pouco e preciso trabalhar nisto aqui. Nunca imaginei que o ajudaria a disparar uma coisa dessas. Você mudou. Até agora eu só fugi. Depois chega uma hora em que a gente tem que parar e se perguntar por quê. Foi porque meu marido estava fugindo. Agora a razão não existe mais e me dá uma sensação de perda. Eu sinto muito. Não, não falei nesse sentido. Fugir foi ruim. Mas era um hábito. E fico feliz em parar. Mas agora preciso me encontrar de novo. Só isso. Você consegue, seu conseguido. Fala das cartas, não é? As cartas são uma parte. Você a amava. Estou certa disso. É, amava, sim. O problema é que ela não amava a terra ou a vida que eu tinha escolhido para nós. Está sendo bem teimoso com a terra. Me ame, ame a minha terra. Parece bem simples para mim. Nessas coisas eu não posso ceder. Você nunca cede? Eu não acredito em minhas medidas. Tudo ou nada. Mesmo que signifique lutar sozinha. Não está sozinha. Eu só achei isso, Sr. Everett. Vai servir, Alvin. Pegue aquela roda e traga aqui. Eu só sei. Vamos lá. Vamos chegar em cima com a carroça. Aí eu vou deitar dentro. Claro. Depois acendo. Vamos subindo! Vamos lá. 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 Cooper! Vamos lá. Vamos lá. Ajudar a cobrir a garganta. Ele não disse. Ele disse para mim, não para você. Sou o delegado deles, lembra? É. Agora, quando cair a carroça, eu quero que vocês cobram o lado da cabana. Entenderam? Eu entendo tudo. Menos o general lá com o nosso ouro. Queria fazer o quê? Trazer para cá com você? Agora andem. Vamos montar esta carroça. Vamos! Agora. Agora. Mais. Lá em cima tem uma carroça. Carroça? O que vão fazer com ela? Jogar em cima de nós. Esperem. Vamos assustá-los um pouco. Se abaixem. olha só. Vamos, vamos. Veja. Vamos, vamos. Abaixem os dois. Cuidá-lo. Atenção, vamos voltar ao trabalho. Deixem as armas onde estão. Podemos precisar delas. Atenção. Dá para consertar? As coisas aqui vão esquentar quando aquela carroça bater na cabana. É melhor ir embora enquanto ainda podem. Por onde? Pela garganta. Suas chances são melhores do que se ficarem aqui. Eu dou cobertura. Vai desistir? Não, mas você vai. Eu não tenho direito de expor você e Albie ao que vai acontecer. Eu disse a você que não quero mais fugir. Você provou isso, Hannah. E se houvesse chance, eu diria para ficar. Mas isso não tem nada a ver com você agora. Pegue Albie e vá rápido. Eu disse antes que você era um péssimo juiz de caráter. Continua sendo. Já esqueceu das minhas medidas. Volte e conserte aquela sua engenhoca. Eles começaram a alinhar a carroça. É tudo ou nada. Vamos. Vamos trabalhar. Daquele lado. Puxa. Vamos lá. Vamos botar a frente da carroça por aqui. Vamos. Depressa. Quando vamos dar fora daqui você e eu? Quantas vezes preciso dizer, quando lançávamos a carroça e o exército de um homem só for para a garganta, partiremos para Clermont com todo ouro. Não vamos chegar a Clermont sem água. Não há menor chance. Teremos água. Fiquei sabendo que o general ainda tem um pouco. Se você tivesse a mão direita, Gancho, eu apertaria agora. Vamos lá. Não há mais. Vamos lá. Não há mais. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acende. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.